Salve, salve, nação, viajeiros! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Estava no Maranhão, fiz um monte de conteúdo muito bacana sobre os lençóis, sobre São Luís do Maranhão, então tem muita informação bacana, sugiro você dar uma olhadinha aqui nos cards, porque tem muita coisa bacana mesmo sobre o Maranhão. E agora eu resolvi passar o fim de ano aqui no Pará, mais precisamente no Caribe Brasileiro, em Alter do Chão. Vim conhecer esse ponto turístico maravilhoso que vem ganhando força nos últimos tempos. E realmente, não é só fama não, esse lugar é impressionante. Muita gente fica maravilhado com as milhares de praias que tem aqui nessa região, praias de água doce. Esse rio, essa região que é banhada pelo rio Tapajós e encontra vários outros rios, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Então esse lugar é realmente maravilhoso, muito bacana mesmo, tem muitas experiências incríveis aqui. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Tudo que você precisa saber sobre Alter do Chão. E a primeira coisa que você precisa saber é como chegar em Alter do Chão. Pra quem gosta de viajar de motorhome, viajar de carro, é possível chegar de carro sim. Tem estrada e a estrada é boa pra chegar aqui, tá? Não sei, obviamente, de onde você tá vindo, se você vai ter sempre uma estrada boa, mas essa estrada que chega até aqui é uma estrada boa, que vem de Santarém. Então é possível vir de carro pra essa região. E se você vem de carro, tem vários lugarzinhos especiais pra você estacionar seu carro e fazer aquele wild camp que a gente gosta, né? Mas a maioria das pessoas vem de avião pra cá, né? Primeiro vai pra Santarém de avião. E aí se é o seu caso, você vai de avião pra Santarém e depois você precisa pegar um táxi direto do aeroporto pra Alter do Chão. Que aí eles costumam cobrar ali 130 reais, mas se você negociar, dependendo do horário, você consegue um valor bem acessível. Eu consegui chegar a 65 reais, tá? Então é possível. Uma outra opção também é você pegar um táxi, que vai dar uns 30 reais até o shopping Rio Tapajós e de lá você pega um ônibus que te deixa aqui em Alter do Chão. Ou então pegar um ônibus que passa ali no aeroporto, que te leva até o shopping, depois pegar um outro ônibus que vai até Alter do Chão. Essa opção é a mais barata, mas a mais demorada. Se você vier num fim de semana, vai demorar ainda mais. Então fica atento qual a opção que você prefere. De carro sempre vai ser bem mais rápido, até porque a estrada é rapidinha, em 25, 30 minutos você chega do aeroporto até Alter do Chão. Uma outra opção pra você chegar aqui é de barco. Tanto de Manaus você vai demorar 3 dias de barco, quanto de Belém você demora 2 dias. É uma viagem interessante, você vai dormindo em rede, e tem um valor muito próximo do avião, na verdade. Em relação a custo, não tem um benefício tão grande. Mas é uma opção, uma experiência você fazer essa viagem de barco. Agora em relação ao clima. O clima aqui é sempre quente e úmido. Porém, dentro da floresta, dentro da mata fechada, que é onde tem as hospedagens, costuma ser mais fresco, uma espécie de ar-condicionado natural, principalmente à noite e de manhãzinha. E aí tem as melhores épocas, né? Porque aqui se divide entre época de chuva e época seca. A época seca é o verão deles, e a época de chuva é o inverno deles, né? E a melhor época pra visitar é o verão, que é a época de seca, que é a alta temporada, que vai mais ou menos aí de julho até dezembro, comecinho de janeiro. E, consequentemente, a época de chuvas vai de janeiro até junho, até o comecinho de junho. O problema aqui de você vir numa época de chuva é que muitos passeios ficam comprometidos, né? Então o ideal é que você venha na época seca mesmo, entre julho e comecinho de janeiro. E aqui em Alter do Chão tem muita coisa pra fazer, mas muita coisa mesmo, tá? Eu não vou falar tudo o que tem pra fazer, porque quanto mais tempo você ficar aqui, essa é a realidade. mais coisa você tem pra fazer, mais experiências você vai ter, porque a mata é gigantesca, a quantidade de passeios é enorme, a quantidade de praias é enorme, são um monte de praias que você tem acesso. É um lugar incrível mesmo pra você visitar. Mas tudo vai depender do quanto você quer desembolsar, porque aqui tudo você vai ter que pagar, e pra muita gente o preço é bem salgado, tá? Inclusive eu aqui resolvi fazer só dois passeios pagos, porque é salgado, eu não tenho esse investimento pra fazer, tá? Mas tudo depende do quanto você quer desembolsar, e tem vários passeios grátis também pra você fazer, eu vou deixar mais pro final do vídeo, tá? E dentro desses passeios pagos, tem os mais acessíveis e os mais caros. Eu vou passar aqui pra você os mais populares, que não são os mais baratos, nem os mais caros. Existem três passeios clássicos, que são os mais conhecidos, e que a galera vai mais, e que realmente vale muito a pena fazer. Desses três, eu fiz dois. O primeiro passeio é o Canal do Jari, que é um braço do rio Amazonas. Esse passeio passa pelo mini encontro das águas do rio Tapajós, com esse braço do rio Amazonas, dá pra perceber bem a diferença de água, né? Isso acontece por causa do pH da água, que o rio Tapajós é um pouco mais ácido do que o rio Amazonas. E aí você adentra esse braço do rio Amazonas, e visita uma comunidade ribeirinha, que você desfruta de uma caminhadinha dentro dessa comunidade, pra ver os bichos preguiças, os macacos, algumas aves, e também se envolve com toda a questão da Vitória Régia, né? Você visualiza ali a região, um criador de Vitória Régia, e o que as pessoas fazem com a Vitória Régia é bem impressionante. É bem... Supera as suas expectativas, assim, esse passeio. Parece bobinho a princípio, mas é muito interessante observar tudo isso, né? Depois disso, você volta pro rio Tapajós e vai visitar a Casa do Saulo, que é um restaurante delicioso, com a culinária típica da região, muito bom mesmo. E depois vai visitar algumas praias bem gostosas também, pra finalizar o passeio na ponta do Cururu, onde você tem um pôr do sol lindo ali pra visualizar. O passeio 2 é a Flona. Esse é o segundo passeio que eu fiz também. O primeiro eu fiz e essa Flona também. Nesse passeio da Flona, você é levado pra visitar a comunidade Jamaraquá, pra fazer a trilha da Sumauma. Sumauma, que é uma árvore gigantesca, né? É um dos cartões postais aqui de Altar do Chão. Essa trilha é um pouco mais pesadinha, são mais ou menos aí 10 quilômetros de caminhada. Você vai subindo ali, passando pela mata secundária, depois pela mata primária, onde você tem um visual bem legal. Vai passando por várias plantas nativas, onde o guia local vai te explicando tudo sobre essas árvores. É muito interessante mesmo. E depois você finaliza esse passeio no Igarapé, que é um riozinho manascente, tem uma nascente muito próxima ali. É um riozinho refrescante depois dessa caminhada toda. E você finaliza depois dessa caminhada. Depois do Igarapé, você volta pra comunidade, onde vai estar ali te esperando, num restaurante local, uma comidinha bem gostosa. Depois você vai visitar algumas praias e visualizar novamente o pôr do sol. É um passeio muito bacana. Esses dois passeios que eu falei são muito legais mesmo. O terceiro passeio clássico é o rio Arapiuns. Nesse passeio você vai entrar no rio Arapiuns, que é um outro rio, e você vai se banhar em várias praias gostosas desse rio. Vai visitar a comunidade Coroca, onde você visita ali uma comunidade de tartarugas, onde eles fazem o criador de tartarugas. Depois vai visitar e ir pra almoçar um restaurante local, que o pessoal fala que é muito gostoso. Surpreendentemente gostoso, na verdade. E depois vai conhecer um apiário de abelhas nativas sem ferrão. E depois você visita uma comunidade, no Igarapé, onde eles produzem uma série de artesanatos locais. E aí você acompanha essa produção. E assim como os outros, você finaliza no pôr do sol, numa praia lindíssima. Nesses três passeios, você vai levar o dia todo, começando geralmente entre nove da manhã e terminando às dezenove. E os três custam atualmente cento e oitenta reais. E os três são os mais conhecidos, os mais clássicos, e valem muito a pena. Nesses três, você tem uma boa noção do que é altar do chão. Fora esses três passeios, existem muitos outros, como eu falei no começo do vídeo, que você pode se informar com as agências que tem aqui, ou com as próprias hospedagens, com as próprias pousadas que você for se hospedar. Tem uns passeios mais acessíveis, de algumas horas, que você consegue ir e voltar num dia, numa tarde, numa manhã, que são mais acessíveis. E tem uns passeios mais caros, como, por exemplo, passar a noite na floresta. É bem interessante as opções que tem aqui. Mas, claro, tudo depende do quanto você quer desembolsar. Em relação à comida, cara, a comida aqui é sensacional. Ela é muito abundante, tanto de fruta quanto de variedades. E tem vários restaurantes legais, bem gostosos para você conhecer, tanto na região central quanto nos arredores, como eu falei aqui nos passeios. Então, com certeza, você vai passar bem aqui em relação à comida. É muito interessante mesmo a quantidade de frutas, por exemplo, o açaí, na sua forma mais pura, nua e crua. Totalmente diferente do de como a gente come em São Paulo, no Sudeste, ou mesmo em outras regiões do Brasil. O açaí aqui é bem interessante. Então, quando você vier, se atenta para tomar um açaí legítimo, da sua origem, e aproveitar a culinária local, que, como eu falei, é muito abundante. Em relação aos preços, Altar do Chão não é um lugar barato. As hospedagens, os restaurantes, mas também não é caro. Mas vai preparado para desembolsar uma graninha, porque tudo é pago, como eu comentei, e no final, o saldo final acaba sendo alto. Então, se organiza para isso. Não é caro, mas também não é barato. Mas dá para aproveitar bem. E aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouquinho sobre os passeios sem custo. Na região de Altar do Chão, você consegue ir caminhando por várias praias paradisíacas, desertas. Tudo depende da sua disposição. Tem lugar para ver o pôr do sol, tem lugar para ver o Nascer da Lua, no Lago Verde. É lindo demais. Você consegue ir para a Ilha do Amor, que é a mais famosa ali, que é só atravessar o barquinho ali do centro. Tem umas trilhas para você fazer. Então, tem bastante passeio para você conhecer. Fora tudo isso que eu falei, tem algumas informações, mas que é legal deixar para você descobrir quando você estiver no local. Isso aqui que eu trouxe hoje é o mais importante que você precisa saber para você se organizar para uma viagem para cá. E vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, porque o lugar é sensacional, valiosíssimo. Ok? Então, se você curte as postagens aqui do Livre Partida, dá uma olhadinha aqui na descrição, onde você tem acesso ao nosso livro, tanto na versão digital, quanto na versão física para você receber aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Veja lá, porque esse livro está lindo demais. E fora isso, tem o nosso curso sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, toca no sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que quer vir aqui para o terra do chão. Beleza? Bora viajar junto. Valeu! Valeu!